Em janeiro deste ano, nós estivemos aqui, onde estamos, no Parque Trindade 1, em Aparecida de Goiânia, para contar a história de amor, de superação da Tabita e do Pedro Sintra. Essa loja aqui de artesanatos é a loja do pai do Pedro, onde ele trabalha também. E na época, nós mostramos que eles que são super desenvolvidos, são estudados, né, ela é pedagoga. E eles se conheceram na faculdade porque uma professora falou, olha, eu acho que tem uma pessoa que tem tudo a ver com você, mas não foi fácil conquistar a Tabita. Eles namoraram por quatro anos, se casaram em agosto do ano passado. E na época, a gente veio aqui para justamente mostrar que eles queriam uma casa adaptada. Porque tem aquele ditado, né, quem casa quer casa. Eles até moraram um tempinho na casa do pai do Pedro, mas já era claro que eles queriam uma casa. E eles estão aqui, na porta da casa, para receber a gente. E aí, como é que está, meu querido Pedro? Bom dia, tudo bem? Finalmente conseguimos levantar a nossa casa. Está feliz? Muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. E aqui, gente, só tem guerreiro, viu? Os dois têm paralisia cerebral. Ele sentiu mais na questão da locomoção e ela na comunicação. Mas os dois se completam, porque ele fala bem e ela tem força, né? Isso. Está feliz também? Muito, muito feliz. Vamos conhecer a casa? Vamos. Rampinha, né, tranquila. Isso, a rampa. A porta, né, passa tranquilamente, sem nenhum sacrifício. Tudo aqui nosso foi ganhado. A gente vê que a pia é um pouquinho mais alta do que o padrão, né? Para justamente dar certinho para vocês. A mesa também foi adaptada, né? Foi. Foi feita para a gente, para mim, para a cadeira ficar bem embaixo. Meu pai fez ela. Olha isso. E aqui, a geladeira também não é tão alta, né? Tudo ao alcance de vocês, o micro-ondas, tudo pensadinho de vocês. As tomadas, você pode ver, é mais alta do que a maior parte, porque é para eu e ela alcançarmos eu, porque por causa da cadeira eu sou mais baixo. Então, todas as tomadas são no meio da parede, não tem nada embaixo na parede demais. Tudo no meio da parede. Só o fogão ficou adaptado só para ela, porque infelizmente cozinhar eu sou uma negação. Você não cozinha. Então, ficou para ela cozinhar. Ela juntava vasilhas de plástico para justamente se cair, aqui a gente está vendo aqui, aqui também, mais plástico. Se cair, não quebra. É, minha mãe sempre teve isso, porque... Essa estratégia aí também a gente usa em casa, né? Xicrinha de ferro para não cair, para cair e não quebrar. Agora podemos conhecer seu quarto? Com certeza, vamos lá. Eu já vejo aí a porta do banheiro no tamanho bacana. Está do jeito que você sonhou? Do jeito que a gente sonhou. Até melhor, na verdade. Porque a gente sonhou de um jeito e acabou saindo muito melhor do que encomenda, digamos assim. Quando você precisa abrir o guarda-roupa aí, você consegue tranquilo? A porta do guarda-roupa também é de correr. Eu ganhei o guarda-roupa dos meus primos Camila e Léo. Também é de correr para ela não abrir para cá. Então, ela abriu de correr. Abriu para mim ver como é que funciona. Ó, vamos chegar aqui. Fingindo aí que estamos na vida deles mesmo, entendeu? Está no dia a dia aí, precisou abrir a porta. Olha isso. Era isso que você queria? Isso. Independência. Independência. Aqui a gente se vira bem. Na casa dos meus pais eu também me viro bem, mas aqui é a minha casa, né? Tudo isso foi feito para a gente e a gente espera só evoluir. O pessoal que assistiu a TV, mandou mensagem, ajudou vocês? Ajudou demais. Assim que passou, já começou a cair piques do nada e quem não doou, parava a gente na rua dizendo, eu vou doar, eu ainda não doei, mas eu vou doar, eu não estou podendo doar, mas eu torço por vocês que também já serve. E o nosso vaso do banheiro foi doado por uma pessoa que já tinha o vaso lá, ele ligou para a Record e trouxe aqui em casa para a gente pôr. Vamos entrar aqui também no banheiro. Olha só, a porta é adaptada, ela é de correr, né? Não precisa empurrar nem para frente nem para trás. Banheirão bem, espaçoso, né? Arrumadinho, limpinho, do jeito que esse casal merece. Eu queria poder pôr todo mundo aqui dentro, mas infelizmente não cabe. Todo mundo que ajudou. Está feliz. Muito feliz, muito feliz mesmo, muito feliz, muito feliz demais. Eu não tenho nem o que agradecer o tanto que você, todo mundo merece.